Quase 100% dos beneficiários do BPC já migraram para o Cadastro Único do Governo Federal. O aplicativo criado para facilitar esse processo deu certo. Sem internet em casa, o jeito foi ir pessoalmente fazer a inscrição do Cadastro Único para garantir a continuidade do benefício. O pagamento do BPC garante o básico, comida e medicamentos para o Seu Vilmar, de 65 anos. Ajuda o meu sustento, eu compro os remédios, medicamentos que eu preciso, muitas coisas que eu preciso, é importante para mim, me ajudou demais. É fundamental estar inscrito no programa para garantir o pagamento, mas não é necessário ir até um posto. Em março, o Ministério da Cidadania lançou um aplicativo que permite a atualização cadastral sem sair de casa. A ideia é facilitar a vida, principalmente de idosos e deficientes que recebem o benefício de prestação continuada. Deu certo. Hoje, 98% deste público já estão no Cadastro Único. A partir do momento que eu já sei que aquela pessoa necessita desse serviço, aí a gente já vai para uma busca ativa por parte das equipes de assistência social dos municípios, com o objetivo sempre de facilitar a vida do povo brasileiro. O Ministério também tem incentivado o empreendedorismo entre os beneficiários do BPC para melhorar a situação econômica. Quem abrir o negócio continua ganhando 50% do auxílio. E caso a iniciativa não dê certo, o governo volta a pagar o valor integral de um salário mínimo. Não vai perder o BPC. Vai continuar recebendo 50% do valor dele, vai trabalhar, vai colocar sua microempresa ali para funcionar. E a partir do momento que ele tem uma baixa na sua renda, ele ou ela tem garantido o seu direito de retorno imediato ao benefício.